O Sindicato dos Municipários e o Simprosme vão paralisar as atividades nesta sexta-feira. Professores e municipários devem se reunir em um ato público na Praça Saldanha Marinho. O motivo do protesto é o descontentamento com os valores referentes ao novo plano de saúde que começou a vigorar na última terça-feira. O IPASP, que administra a previdência e a saúde de professores, servidores municipais e seus dependentes, assinou um contrato emergencial de seis meses com a Unimed como medida paliativa para a desistência da prestação de serviço por parte do ISAM. Na última semana, a Prefeitura enviou um projeto para a Câmara de Vereadores, pedindo a autorização para firmar contrato com o Instituto de Previdência do Estado, o IP. E é sobre esse assunto que eu converso com a professora Marta Najar, que é coordenadora do Simprosme. Boa tarde, Marta. Bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. É sempre bom esse espaço. Boa tarde, principalmente a todos os telespectadores e principalmente aos professores que estejam nos assistindo. Marta, uma das principais reivindicações nessa pauta de discussão com a Prefeitura Municipal é justamente o Fundo Municipal de Saúde, que precisa ser melhorado para o bem do servidor. Exatamente. O Fundo Municipal de Saúde, ele consiste, ele tem duas arrecadações. Uma arrecadação que provém dos servidores e uma outra arrecadação da contribuição patronal. Essa contribuição patronal há muito tempo está defasada. Logo que o Fundo Municipal de Saúde foi lançado, ele representava, a contribuição patronal já chegou a representar 70% desse fundo. Hoje, ela não cobre nem 30% desses gastos. Então, quando houve toda essa crise na saúde do município e passou a se ter esse contrato emergencial com a Unimed, tornou-se muito caro para os professores e para os servidores manter a saúde, esse contrato. Porque R$224,00 por pessoa da família... Por dependente. Por dependente. É o professor, no caso, e cada um... Cônjuge, filhos... Cônjuge, filhos... Uma família com quatro pessoas custa praticamente, custa mil reais. Então, ele se tornou excludente para a maioria dos professores. Por quê? Um professor em início de carreira, nossos colegas que entraram agora em 2009, no último concurso de 2008 para cá, eles não ganham mais do que R$1.500,00. Então, isso compromete uma grande parte do seu salário. E o que nós queremos, então, sexta-feira com essa paralisação? O compromisso da Prefeitura de aumentar a contribuição patronal, para que a contribuição do professor não fique tão grande. Porque está inviabilizando, está excluindo um grande número de professores do plano de saúde. Essa é uma das nossas pautas. A outra pauta é a questão salarial. É a questão salarial, que bem ao contrário do que o prefeito fala na imprensa, o prefeito alegou ontem na imprensa, está saindo hoje na imprensa, que ele paga o piso do magistério. Isso não é verdade. No dia 29 de maio, às 11 horas da manhã, numa reunião no gabinete do prefeito, ficou acordado com ele que ele nos pagaria o percentual de 5,83% relativo à revisão anual geral. Isso é a inflação. O piso, na verdade, é 7,97%. Portanto, o prefeito falta ainda para nós 2,14%. Que nessa reunião do dia 29 de maio, ficou acordado que no final do segundo trimestre, início do terceiro quadrimestre, desculpa, nós iríamos lhe procurar de novo, caso a lei de responsabilidade fiscal assim permitisse. Se o senhor se recorda, prefeito, que o senhor alegou... Seria início de setembro. Isto, início de setembro. O prefeito alegou para nós que não poderia nos dar a lei da revisão anual, não poderia nos pagar o piso, porque a lei de responsabilidade fiscal impedia que ele assim o fizesse, porque os gastos com o pessoal estavam em 54,13%, 54,13%, muito acima do limite prudencial, que a gente sabe, bem sabemos que é 51%. Só que nós sabemos também, prefeito, que hoje, no terceiro quadrimestre, esse percentual está dentro do limite prudencial para negociar conosco. E o senhor pode muito bem negociar conosco esses 2,14% que faltam para nós pagar o piso do magistério. Porque hoje, em Santa Maria, um professor não recebe o piso do magistério. O professor, neste mês de outubro, o professor do município vai receber de presente a exclusão do plano de saúde e a falta do piso do magistério. E quem conhece bem a lei do piso e entrar no portal da transparência, aquele onde ele está expondo os nossos salários, e conseguir entender o que está escrito no portal da transparência, porque ele está carregado de erros, o portal da transparência, no que diz respeito, pelo menos, aos nossos salários, está cheio de erros. Então, uma pessoa que conhece a lei do piso e que conseguisse achar no meio de todos aqueles erros, vai entender que o senhor não paga o piso. Porque lá no portal da transparência, depois que a pessoa conseguir se achar, vai ver que o salário inicial da classe A, nível 1 do magistério, é 766 reais. Na verdade, o piso do magistério tem que ser 780 e poucos reais. Então, o senhor não paga o piso aqui em Santa Maria, prefeito. Então, a nossa pauta de reivindicações nesta sexta-feira é o piso do magistério, apesar do que o prefeito anda dizendo que paga o piso em Santa Maria. Então, nós temos duas pautas para sexta-feira na nossa paralisação. O piso do magistério e um aumento na patronal do fundo de saúde, porque, do contrário, a grande maioria dos professores não vai conseguir se manter dentro do plano de saúde e vamos todos cair no SUS. Independente da empresa de saúde que formasse o contrato. Independente da empresa que formasse o contrato, porque, de qualquer forma, vai custar caro. Qual é a opinião formal do sindicato, do Simprosme, na questão de firmar um contrato com o IP? O IP, a lei já foi aprovada na Câmara, que autoriza o prefeito a firmar convênio com o IP. Essa lei que foi aprovada, que o prefeito enviou para a Câmara, para aprovação, ela tão somente autoriza o prefeito a firmar convênio com o IP. Daí, a prefeitura firmar o convênio com o IP, existe um longo caminho a ser traçado. Por quê? Porque o Conselho Deliberativo do IP, desde 2011, fechou para novos convênios. É uma questão agora de convencer o Conselho Deliberativo do IP para que reabra para novos convênios. E preste assistência para o município. Exatamente. Inclusive, o Sindicato dos Professores, o Simprosme, e o Sindicato dos Municipários, vai a Porto Alegre se reunir com o Conselho do IP, na tentativa de que o Conselho reabra para novos convênios. E existe uma fila enorme de municípios querendo fazer convênios. Mas por que o Conselho do IP fechou? Existe uma série de razões. Uma delas é porque de tantos municípios, mais de 300 municípios conveniados, cerca de 100 são inadimplentes. Outra questão que o Conselho fechou para novos convênios, é a situação do atendimento. É uma questão que nos preocupa muito em Santa Maria. Porque nós somos 5.300 usuários que vão entrar na rede do IP. O IP já fechou, o Conselho do IP fechou por uma questão de readequação desse atendimento. Precisa-se ter mais médicos, ter mais laboratórios, mais hospitais. O IP está se readequando. Aí ele faz um convênio com Santa Maria e somos mais 5.300 usuários. Vai ter atendimento para nós? Vai ser de qualidade o atendimento? Então todas essas questões têm que ser muito bem estudadas. Nós temos que conversar com o Conselho do IP e saber se tudo isso vai ser possível. Se é viável ou não. Se for viável ou não. E até lá tem que o IP querer fazer o convênio. Também. Marta, essa próxima semana é uma semana importante. A gente comemora dia 15 de outubro o dia do professor. E a paralisação de sexta-feira me parece muito simbólica. Porque em pauta está saúde e educação. O que o Simprosme tem a comemorar também? Porque é uma luta sindical, mas é uma luta para melhorar a qualidade de vida dos santamarienses. Esses professores também estão fazendo sua parte. Exatamente. Enquanto o prefeito gasta milhões, essa modernização, essa informatização da saúde e da educação vai custar milhões para os cofres públicos de Santa Maria. Mas a saúde da educação, a saúde dos educadores, nós estamos pedindo tão pouco. Vai gastar milhões na saúde e na educação. Mas a saúde dos educadores, que é tão pouco, ele não vai fazer nada justamente no mês do professor. É isso que nós, né? Outubro é o mês do professor. E é isso que nós vamos ganhar de presente. Um mês sem plano, sem plano de saúde, sem piso do magistério. Mas independente de tudo isso... E não tirando também o mérito dessas reformas, que pretendem modernizar e sobretudo agilizar... Sem tirar o mérito de tudo isso. Exatamente. É o fim da fichinha, um agendamento de consultas que dentro de sete meses deve estar muito mais rápido. Que certamente a população merece. Merece, sem sombra de dúvidas. Exatamente. Certo. Bom, antecipando os parabéns para a semana que vem, parabéns pelo dia do professor. Parabéns pelas lutas do Simprosme, que sem sombra de dúvida. Não luta só por educação, luta pela melhora de Santa Maria. E isso a gente não pode tirar o mérito de jeito nenhum. Muito obrigada. E o mesmo a gente deseja a todos os nossos colegas professores. Tá certo. Obrigada pela presença, Marta.